Olha gente, a gente nunca sabe né meu povo, dia de amanhã, logo eu que não comia pé de frango, nunca comi pé de frango, mas agora estou com um problema nos ossos, na cartilagem, então sou obrigada agora a comer pé de frango. Então eu vou pegar ele, cozinhei bem cozidinho na panela de pressão, como vocês estão vendo. Aí eu vou tirar os ossos e vou bater no liquidificador com verduras e batatinha, e vou fazer um caldinho. Ou um caldo, ou depois, ou sopa também a gente pode fazer. A gente quem sabe que faz, porque eu nunca na minha vida gostei de pé de galinha, e hoje ó, porque que sou obrigada a comer. Vendo, compartilhem, comentem, fale aí mais o que é bom para reboar a cartilagem dos ossos, e tenham todos um excelente dia. Tchau. 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 Tchau.